O que eu acho mais importante de tudo isso é que pelo fato de vocês terem feito essa luta toda, terem perseverado, vocês não apenas conquistaram o direito legítimo de reivindicar tudo que nós já fizemos e tudo que a gente pode fazer, como vocês têm o direito e o dever de ajudar a gente a fazer um pouco mais. Não tem na história do Brasil nenhum momento político em que a sociedade civil teve tanta possibilidade e tanta chance de participar da elaboração, da aprovação e da execução das políticas que nós colocamos em prática. Foi a juventude brasileira que ajudou a gente a fazer uma pequena revolução na educação brasileira, com o ProUni, com o ReUni, com a quantidade de universidades federais, com a quantidade de escolas técnicas. E eu quero dizer para vocês que nós vamos ainda, nesse meu mandato, fazer mais 100 institutos federais nesse país, para que a gente possa suprir a ausência de vaga para a juventude e aprender uma profissão e ter emprego digno e um salário justo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto